Ele é pra trazer a notícia pra vocês aí sobre a atualização, muitos inscritos aí, tá doido aí perguntando pro Luke, tá todo mundo atrás da atualização Então eu venho manter vocês informados aqui, ó, galera, o Seb disse aí na aba do bate-papo aí, ó, tô só esperando ela aprovar Já foi mandado, então, ela quem, galera, foi a Play Store aí, certo? O Seb tá esperando, provavelmente, vamos dar uma olhada aqui na conversa, galera Vamos ver se a gente acha aquela parte lá que o Seb falou, certo? Que aquilo é um print que o pessoal tá mandando, né, galera? Mas eu acho que foi sim, o Seb falou isso realmente, só vamos dar uma procuradinha aqui pra ver se a gente acha, pra mostrar pra vocês Mas provavelmente é isso mesmo, galera, o Seb já deve ter mandado a atualização lá pra Play Store e é só aguardar, galera Acho que hoje, ó, ele falou que, ó, vamos ver aqui, galera, vamos ler direitinho pra não passar a informação errada, galera Mas aquele print lá foi verdade mesmo, vamos dar uma olhada aqui Ó, o Seb falou, galera, o Seb falou aqui, ó Tu mandou o código hoje e a atualização saiu hoje, mano Ó, galera, pode ver, ó Tu mandou o código hoje e a ATT saiu hoje Porque o moleque aqui queria virar VIP, galera Aí o Seb falou, hoje tô mandando a APK pra Google Play Aí o Seb falou, caramba Aí o Seb falou, aí não dá pra agradecer beta novo Porque já vai ter a atualização, né, galera? Não vai dar pra ser beta Porque já vai tá saindo beta pra todos, praticamente, né, galera? Aí o Thiago Games falou, mas vai sair hoje ainda? Aí o pessoal tá falando, tal, tal, tal Ó, aí o Seb falou, tô só esperando ela aprovar Então é hoje, galera, ó Praticamente é hoje mesmo, já foi mandado Aí o pessoal tudo agradecendo, ó Certo? O pessoal tudo agradecendo aqui Ó, aí o menino comentou feio, né, galera? Comentou E aí, pô? Aí o Seb falou, geralmente, ela demora uma semana depois, galera Então quem tem iPhone aí já sabe Eu tenho iPhone também, mas eu tenho Android, galera Então de boa, certo? Eu tenho iPhone X Mas eu tenho mais dois Android também Então tranquilo, pra mim não faz diferença Certo? Porque eu nem jogo no iPhone X Eu só gravei um shorts uma vez, galera Mostrando aí pra vocês Tá aí no canal no YouTube Quem quer ver aí meu iPhone X rodando o jogo Tá aí no YouTube Então é isso, galera Hoje sai aí Tá confirmado, galera Na verdade já foi Já foi lá pra Pra Play Store, galera Só esperar mesmo Agora eles aprovar, galera Certo? Então tamo junto Até o próximo vídeo, tropinha Fique aqui no canal do Luke Aguardando as novidades Não esquece de se inscrever no canal Pra você não perder a atualização, hein? Tamo junto Tchau